Pensa no pão caseiro, fácil de fazer, fofinho e muito gostoso. A receita de hoje é um super pão de batata. E a gente começa fazendo uma misturinha para acordar o fermento biológico que a gente vai usar nesse pão. Então ó, eu estou usando aqui o fermento biológico seco, instantâneo, vai o açúcar e o leite morno. Mistura e a gente vai deixar descansando aqui do ladinho uns 5 minutinhos até começar a borbulhar. Enquanto isso, numa tigela grande, eu já vou colocando a farinha de trigo. E aqui eu estou usando a farinha de trigo da Coamo, essa é a Super Premium. Ela é feita a partir do centro do trigo e possui alta absorção de água. Então ela é ideal para o preparo de pães. Acrescento sal, misturo e esse é um pão de batata. Então eu tenho aqui uma batata cozida e amassada. Então é só cozinhar ela na água descascada e depois amassar com um garfinho e você vai ter essa pastinha de batata. E eu já gosto de misturar um pouquinho assim com a farinha, pode até colocar as pontinhas dos dedos assim, vai formar tipo uma farofa. Só para começar a incorporar a batata na farinha. Já abro um buraco aqui no meio. Aqui no centro eu coloco o ovo. Vou dar uma batidinha. Adiciono. A margarina premium da Coamo, que é super cremosa. Com duas colheres. Entro com leite morno. E o fermento que a gente ativou, olha como agora formou várias bolinhas. Aqui já está no ponto. Então a gente também vai adicionar aqui no centro. Começa misturando. Vai pegando a farinha que está ao redor e envolvendo. Aqui na bancada só vou colocar um pouquinho de farinha. Não precisa muito. Transfiro a massa para cá. É hora de sovar essa massa. Mão na massa. Quanto tempo? Uns 10, 12 minutos. Quem tem a batedeira que tem gancho, que é aquele utensílio específico para fazer pão, pode usar. É que dessa vez aqui eu quis fazer na mão, porque muita gente não tem essa batedeira. Mas aqui pensa o seguinte, a gente já está malhando, gastando as calorias para depois comer esse pão quentinho, caseiro, à vontade. Podem reparar que acabou a farinha da bancada, mas é importante você não ficar colocando farinha, senão sua massa vai ficar pesada. Sem medo de ser feliz, porque aqui a gente está desenvolvendo o glúten dessa massa. Até que é gostoso fazer. É gostoso porque a massa é boa. Isso é uma massa boa, não gruda na mão. Está praticamente no ponto. E eu tenho aqui uma tigela. O que eu faço? Eu passo um pouquinho de óleo todo ao redor, no fundo. Para quê? Para que o nosso pão possa crescer sem barreiras. Porque assim ele está todo untado. E esse pão vai crescer livremente. Vocês vão ver o resultado desse pão. Agora a gente vai tampar e deixar essa massa descansando por aproximadamente uma hora, uma hora e meia. Vai depender do clima de onde você está. Quer dizer, se você mora em uma cidade quente, em 50 minutos, uma hora já vai estar pronto. Aqui em Curitiba está meio friozinho, então geralmente fica em torno de uma hora e 30 minutos. Depois disso a gente já mostra como fica. Olha que coisa linda! Olha como cresceu! Gente, que coisa maravilhosa! Que massa, gente! Para não grudar, vou colocar um pouquinho de farinha só para a gente conseguir abrir um pouquinho melhor a massa. Hoje eu quero fazer diferente, porque geralmente a gente vê pãozinho de batata em porções individuais. Eu quero fazer um super pão de batata. Então eu vou abrir aqui com a mão mesmo. Porque a ideia é fazer um pão rústico e eu quero que ele tenha uns pedacinhos de calabresa no meio da massa. Então eu vou colocar calabresa moída aqui. Ela está literalmente moída. O que eu fiz? Peguei uma linguiça calabresa, coloquei no processador e bati. Faça uma dobra, aperta bem mais um pouco da calabresa. Aperta bem e o restante da calabresa. Mais uma dobra e aperta. Agora a gente vai formar uma bola. E a ideia é você ir puxando assim o pão, para ele formar tipo uns rasgos, ó. Começou o rasgo. Uns rasgos naturais assim, ó. Que vai deixar essa calabresa, olha que bonito que fica, mais aparente. Vou pegar aqui uma forma untada. Vou tampar esse pão. E agora deixar ele crescendo por 40 minutos. Vamos ver. Hum! Nossa, olha que lindo! Olha isso! Para pincelar, eu fiz aqui uma misturinha com uma gema e uma colher de azeite. Então só vou passar em cima do pão, para deixar ele coradinho, com aquela cor bem bonita. E agora é só levar para assar. Forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 40 minutos. Ou até ficar douradinho em cima. Isso daqui é café em grão. Gente, vocês não imaginam o cheiro, que maravilhoso que é. Nossa, que coisa boa! Agora, enquanto o pão está assando, vamos fazer um café fresquinho? Fresquinho, ruído na hora. Vou fazer com vocês. Que perfume, gente! Gente, que pão maravilhoso! Olha só! Ele fica douradinho, ó! E por dentro ele vai estar super macio. Sério! Olha isso! Gente, que pão perfumado, cheiroso! Olha isso! Gente, isso não é um pão dos deuses! Não sei o que é! Olha só! Dá para ver? Super! Olha isso! Super fofinho! Olha! Meu Deus! Olha que massinha! Eu não vou resistir! Não, pera aí! Não vou resistir! Quero passar uma margarina aqui, rapidinho! Olha isso! Vai derreter! Olha! Essa calabresa! Nossa! Perfeito! Gente, um dos melhores pães que eu já fiz e já comi na minha vida! Não deixa de fazer em casa! Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque quem fez essa receita vai te agradecer, porque ela ficou boa demais! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!